Este vídeo é para mostrar as funcionalidades de uma aplicação que existe na internet chamada Auslogix Disque de Fraga, que é uma aplicação freeware que tem o objetivo de desfragmentar o disco, só que é um pouco mais rápida que a aplicação vulgar do Windows Então, a vantagem é que esta pode ser corrida pela linha de comandos e pode desfragmentar o disco em segundo plano, sem chatear muito E também muito mais rápida que o desfragmentador do Windows demora menos tempo e chateia menos Podemos estar a usar o computador enquanto ela está a trabalhar, um bocado como a manutenção do sistema do vista Só que sem vista, neste caso estou a usar o XP Pronto, então a ideia é, vamos à nossa pasta, dos logicos Disque de Fraga, que devem sacar o programa e instalá-lo, como é lógico E criar um atalho, a maneira mais fácil, criar um atalho para a linha de comandos Vou escrever cmd, seguinte, concluir Pronto, aqui é o nosso atalho, fizemos propriedades Fizemos, aqui no noscemos, e vamos alterar isto para currentDear, entre % Ok E agora vamos iniciar a nossa linha de comandos Vou abrir uma janelinha e abro na pasta que a gente, na nossa pasta Pronto Agora, vamos escrever, a ideia é que temos que iniciar este executável aqui, mas com dois parâmetros O primeiro é, vamos escrever, cd, cdfrag Se carregarem no tab, ele completa automaticamente Na tabulação Espaço usamos, cd, cd. Que é, por exemplo, cdp é a trgrup que queremos desfragmentar, podemos meter mais uma série delas, cdp, 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 cdp… Não interessa, quantas quisermos Depois metemos menos quiet, que é o parâmetro para ele não fazer a saída para a consola para não nos chatear, trabalha em segundo plano, backup, menos backup, é se quisermos aquele desfragmento com menos utilização de CPU, agora mais, mas podemos estar usando o computador, mais fácilmente, mais recurso a nosso disposto, e pronto é isso, ao bater ele começa a trabalhar, pronto, agora está a escutar o meu disco, a experimentar o meu disco, e pronto, é isto.